Você quer aprender a fazer um milkshake de chocolate com banana congelada e leite lindo do Mr. Katz? Então vem comigo! Mr. Katz Receitas. Cozinha na prática. A cozinha do Mr. Katz é sustentável. Nada se perde, tudo se transforma. Sabe aquela banana que já está começando a amadurecer? Antes dela estragar, eu já fatio ela e congelo em porções. E o que eu faço com essa banana? Milkshake! Milkshake de banana e de outros sabores. Porque a banana congelada tem um sabor suave e ela vai bem com outros sabores. Eu consigo saborizar um milkshake de banana com morango, de banana com chocolate, de banana com paçoquinha, de banana com um monte de coisa legal. E fica uma delícia! Para você ir para um milkshake mais saudável, a banana congelada é uma ótima saída. O que você vai precisar para fazer um milkshake de chocolate com banana congelada? 300 gramas de banana congelada. A dica do Mr. Katz é que você solte ela para facilitar na hora de bater no liquidificador. Duas xícaras de leite integral. Quatro colheres de sopa cheia de chocolate no par. Quatro colheres de sopa rasgas e leite em pó. Para decorar o copo, aqui eu tenho uma colher de sopa de caldo de chocolate Hershey's. E duas colheres de sopa de coco ralado. Vamos começar? Vamos colocar o chocolate em pó, as colheres de leite ninho, a banana congelada e duas xícaras de leite integral. E vamos bater essa maravilha em potência máxima por aproximadamente um minuto. E olha a consistência maravilhosa que fica. Para decorar os copos é muito fácil. Faça isso aqui, tá vendo? Só de girar as bordas de um copo. Feito isso, me unha aqui um pouco. Deixa o fogo grudar inteiro. Tadá! Olha que milhão de fica. Pronto! Agora é só colocar esse milkshake maravilhoso dentro dos copos. Vamos colocar os pernudos. E pronto para beber. E a prova das nove. Será que está bom? Maravilhoso! Super recomendo. Vigado, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe. E aí Obrigado.